Salve galera, bom dia Isso aqui eu posso passar pra vocês A nova empresa que tá arrebentando aí No ramo de suplementações É a Drogaria Palmares Ela vem trazendo aí além do ramo farmácia Cosméticos e agora suplementações Ela tá com preços imbatíveis Batendo todos os preços das concorrências E o que eu digo melhor Ela entrega em sua residência Em todo o território brasileiro Aproveite, acesse o link aqui embaixo Vai lá Essa é a hora de você sair do seu sedentarismo Bora, bora Pena lina, tu sabe quem é Que vem fácil Parte da guerra Estudada na alma